Oi minhas meninas guerreiras, hoje tá um pouco assim meio escuro esse vídeo, porque tá meio esquisito aqui no Rio, que o tempo tá querendo, acho que chover. Aí eu até fazer um negócio no meu cabelo, né? Só que infelizmente a gente dona de casa não tem tempo de ir pra salão, eu mesmo não tenho tempo de ir pra salão. Aí eu tenho um produto que é muito bom, né? É pra vocês verem, pra passar no cabelo, dar massagem, quem quiser mais contato, só me avisar que eu passo o contato da pessoa que vende esse tipo de produto, é máscara, então eu tenho que passar no meu cabelo. Como eu ia fazer o vídeo, não vou, porque meu cabelo hoje tá frio, senão eu vou passar mal, né meninas? E eu queria agradecer todos os carinhos de vocês, que vocês tiveram por mim, gente, muito obrigada, fico muito feliz pelo carinho de vocês, tá? Muito feliz, sinto agradecida, os meninos também, que eu tenho meninos e meninas, são todas mulheres guerreiras, e depois eu faço a massagem no meu cabelo e falo com vocês o que aconteceu. Porque, olha, meu cabelinho está ficando branco, mas esquece. Meninas, olha, eu vim tirar algumas dúvidas, tá? O vídeo tá meio assim, mas eu espero que vocês dê pra entender que é o que eu posso fazer, meninas. Então, meninas, olha, o saco, eu trabalho com o saco pela opção minha, mas vocês não é obrigada a trabalhar com o saco. Eu trabalho com o saco porque fica barato, fica barato, apesar que o saco está aumentando o preço, não sei, aí na sua cidade. Então, eu comprava a ráfia, né, que chama, acho que é ráfia. Só que a ráfia, ele desfia, então quando você, se você não trabalhar com o saco, ele desfia, então você tira o tapete que você quiser, tiver uma vela, um fogo, você vem, eu já expliquei vocês que tem um vídeo, vocês vai, passa no fogo, a beiradinha dele vai dar uma encolidinha, depois vocês vem e costura. Se você quiser fazer com viés, você pode fazer com viés, se não, você pode fazer uma dobra ou duas dobras. Eu faço com uma dobra, porque o saco que eu uso, ele não desfia. Gente, escorregar pode vir acontecer com você. Eu tenho uma amiga minha, a Simone, ela tem um canal, família artesanal, que ela está fazendo tapete, ela está amando fazer o tapete. Ela disse que já fez o teste na casa dela, do piso dela, ela explicou tudinho e não escorrega. Então pode vir acontecer com vocês, e tem um detalhe também, não passa cola quente. Se você for passar cola quente na beirada do tapete, você já sabe o que vai acontecer. Vai ser uma tragédia, ele vai derreter todinho, vai queimer. Aí depois vai estragar teu trabalho, vai botar culpa na pessoa. Gente, pelo amor de Deus, não passa cola quente, tá? E outra coisa, o preço do trabalho de vocês varia muito o preço. Sabe por quê, gente? Cada cidade tem um preço diferente. Eu trabalho com preço, em São Paulo tem outro preço, vários lugares tem um preço. O meu preço é um preço, gente, porque vocês têm que ver também o preço do jogo de banheiro de vocês. O seguinte, se você compra o retalho, você compra a lanca, que é a que vocês usam, vocês compram o material que tem que usar lona, usa corino, usa tecido aí de coisa de sofá. E a gente usa tanta coisa, entendeu? Então tudo isso vocês têm que ver. A linha que eu mostrei pra vocês, que agora eu não tenho aqui, a linha de costura, eu compro ela cara. Olha, se eu for no armarinho, eu vou pagar aí R$4,50, até R$5,00, que já aconteceu. Se você comprar no depósito, você de repente ainda compra mais barato, porque eu ainda vou lá, depois eu vou comprar a linha no depósito pra ver quanto eu compro a linha. Porque no momento não tem como eu sair em depósito. Gente, eu tenho uma vida super corrida, isso que eu tava conversando com as amigas minhas, que eu sempre converso no privado. Porque tem muita gente que a gente não... Tipo assim, eu não quero ajudar a gente, eu quero ajudar todo mundo. Mas tem hora que eu não posso abraçar o mundo todo, sabe por quê? Eu tenho casa, eu tenho filho, eu tenho marido. Então, gente, eu quando demoro a responder, é porque às vezes que eu tô muito ocupada. Se eu pudesse responder todas vocês, eu respondia. Então certas coisas, gente, eu não tenho como eu ajudar vocês, porque até eu mesmo tenho dica, eu tenho que gritar a minha sogra pra me consertar a minha máquina. Porque eu não tenho inteligência. O que eu aprendo, eu vou passando pra vocês. Eu tenho aprendido muito com vocês. Então vocês têm que entender isso, ter um pouco de paciência. Tem menina que entra, já quer ter a resposta. Gente, nem todo mundo está disposto ali. Tem gente que vai pra igreja, vai no mercado, vai arrumar casa. Gente, se eu fico 24 horas no telefone, não tem vez que eu não tô no telefone. Eu não tô no telefone. Eu tô levando meu filho na escola, tô buscando a explicadora, porque como eu não saio só, então a certos pontos eu levo até meu filho. Então a pessoa, como a explicadora é perto, o colégio é perto, a padaria é perto. Eu vou lá comprar o saco. Porque depois eu vou até fazer um vídeo mostrando o saco do rolo que eu fiz com o cara. Entendeu? Então, gente, eu tô sempre disposta a ajudar. Então, tem menina no grupo que uma ajuda a outra, uma vai dando ideia, outras vai dando ideia. Então, voltando ao assunto do jogo do tapete. Você vende o preço que você tá gastando. Se eu, tem vez que eu compro, eu vejo que eu ganho retalho, tem certo tipo de retalho que eu compro. Se eu vendo barato, de repente é porque minha cliente já tá acostumada a comprar comigo, eu faço uma promoção. Entendeu? Então, vez que eu ganho, vez que eu tenho prejuízo. Gente, esse trabalho é um trabalho cansativo. Vez que a pessoa não cede o retalho pra gente, joga fora, não dá. Aí, se você compra o retalho, se você compra tudo, vocês têm que ver o que você está ganhando, você vender. Entendeu? Então, tem vez que eu faço promoção, boto promoção pra cliente. Porque eu tenho cliente que sempre compra comigo. Então, eu vou lá, faz a promoção, eu faço o preço X, a passadeira. Dependendo do valor da passadeira, eu vendo a 25, eu vendo a 35, vai dependendo muito. Jogo de flor grandona, eu vendo a 50 reais. Esse tipo de flores é que dá um trabalho pra fazer. Vamos dizer, eu vendo a 50 reais, mas de repente eu tô vendendo a 50 reais, eu vou tá ganhando, mas de repente eu tô ganhando pouca coisa. Então, é o seguinte, você vender, vamos dizer, ah, eu não comprei isso, eu não comprei aquilo. Então, eu vou seguir, dá pra me vender pro X. O jogo de coração, ah, eu comprei isso, então não dá pra me vender pelo X. Então, vocês têm que ver isso, vocês focam. Se vocês compram tudo, vocês têm que ver o que vocês vão vender. Por quanto você vai vender, você não sai no prejuízo. Vocês entenderam? Então, é o seguinte, se você, vamos dizer, o jogo de banheiro, você vender por 50 reais, você gastou o X, de repente você tá ganhando. Faz a promoção. E, gente, vender fiado é um problema, vocês têm que ter certeza. Pode ser quem for, vender fiado, você vai ter dor de cabeça. E o crochê, eu trabalho com 50% do crochê. Eu retalho não, porque o retalho, se a cliente não vier buscar, eu não vou ficar no prejuízo. O crochê em si, eu só trabalho com 50%. Se minha cliente falar assim, Xeri, eu te depositei 50%, eu corro lá, largo o que eu tô fazendo e vou fazer o meu crochê. Porque a cliente já me adiantou meus 50%. O retalho não, o retalho, se eu não tô no crochê, agora mesmo eu tô fazendo um jogo de curuja pra minha cliente. A cliente já me pagou 50%. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que largar o retalho e fazer o crochê da moça. Porque minha cliente já me pagou. Eu passando mal, já fiz o que eu tenho que fazer o da moça que vem buscar. Entendeu? Então, eu espero que dê pra ajudar vocês. Calma. Entendeu? Muita calma. E vamos ajudar uma a outra. E desistir de jeito nenhum, menina. O brasileiro não desiste. Eu mesmo, até hoje, eu não desisto. E não fica triste que você tá com rojo e com sapete parado. Gente, faz um varalzinho na porta da tua casa. Faz um varal lá, enche de pregador, Bota uma placa lá, vende sim. E senta lá. Então, bota teu filho pra vigiar. Bota teu marido, tua sogra, tua mãe. E bota lá e vende. Bota, assim, no portão. Eu botava na árvore. Um dia eu botei na árvore. Eu e minha sogra sentada lá. O pessoal passava, olhava. Nesse dia eu não vendi nada. Mas botei tudo dentro da caixa e botei pra dentro de casa. E não desanimo. Gente, até eu tô na batalha também pra vender. Tem dia que eu não vendo nada. Vocês acham que eu vendo? Tem dia que eu não vendo nada. Mas graças a Deus, o Senhor tá sempre dizendo assim. Não desiste, não desiste, não desisto que eu te amo. Estou aqui na batalha. Então, gente, olha, espero que deu pra ajudar vocês. Se gostou, compartilha meu vídeo. Dá um joinha, tá? E depois do produto eu vou mostrar do meu cabelo. Se vocês se interessarem, tá? Tem uma moça também que trabalha aqui onde eu moro. Em Belfort Rocha, em Nova Pinha. Que trabalha com produtos de aniversário. Se vocês quiserem dar uma passadinha lá. Eu botei já um link aqui num vídeo meu. Se quiser acessar. Ela faz um preço bacana, tá? E dá uma focinha a ela também, tá? Que ela faz coisas lindinhas. Foi ela que fez o meu bando de botar lá no portão. Que eu tenho um bando lá no portão. Quem já tá no Facebook, já viu lá no meu Facebook. Que ela que fez pra mim. Entendeu? E depois eu vou mostrar outra novidade que eu mandei ela fazer pra mim também. Vou mostrar pra vocês. Então, menina, ó. Vamos ajudar.